Um amigo me trouxe a notícia Que minha ex-noiva se casou há mais de um mês Com tristeza ele compreendeu Que suas palavras me arruinaram de uma vez Eu fiz força para sorrir Mas o meu amigo notou Que apenas meus lábios sorriam E o meu coração chorou Se a bebida matasse a saudade Talvez nessa vida eu não sofreria assim Quantas vezes me embriagava E a dor da saudade aumentava dentro de mim Eu não posso viver assim Porque tenho desgosto na vida Querida Ao saber que perdi para sempre O amor da mulher Querida 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 Amém